Olá turma, hoje a dica é o nado peito, tem alguns vídeos aí no meu canal sobre o nado peito e o que vale a coordenação, acima de tudo a coordenação, braço inicia, respiração vem na sequência e perna, então deslize a eficiência e a coordenação, acompanha o vídeo aí o nado peito você tem quase que uma oração, eu tenho alguns vídeos aí no YouTube que você já viu que é o braço, respiração, perna, coordenação ele é fundamental para o nado peito, estica a mão lá na frente próximas, faz a puxada, não passe o curteiro do ombro na hora da puxada, estica na pernada fazendo uma pernada bem finalizada para que você possa esticar, alongar e ter um nado mais eficiente Tchau